E aí pessoal, beleza? Pessoal, hoje a gente vai estar falando sobre a parte de carregamento A gente já falou em outros vídeos aí Sobre a parte de funcionamento das tensões, né? Tensões primárias, secundárias A gente também já falou sobre o chaveamento das tensões Do IFP-MIC, do próprio PMIC E hoje a gente vai estar falando sobre falhas de carregamento Então esse vídeo vai ser muito importante pra você Principalmente você que é iniciante Você também que está no nível intermediário A gente vai estar mostrando aqui todo o processo Da malha VBUS, dados menos, dados positivos e ID, USB ID Então vai ser muito importante aí você ficar conosco até o final desse vídeo A gente vai estar falando sobre capacitor, sobre bobinas em séries Diodo paralelo, que podem causar aí na parte de carregamento Então vai ser muito importante, né? O vídeo pode ficar um pouco longo Mas o que importa é que você saia nesse vídeo Com uma visão, conhecimento um pouco diferente Beleza, pessoal? Então eu peço que você deixe seu like, pessoal Porque é muito importante pro nosso canal Tendo em vista que o YouTube Ele desranqueou alguns vídeos nossos Então é muito importante pra você Que gosta do nosso canal, que curta o nosso canal Você deixar o seu like, né? Porque o YouTube entende que o vídeo é um vídeo importante Muitas vezes você assiste do vídeo, gosta do vídeo Mas você não deixa o like, né? Então o YouTube não entende que aquele vídeo é um vídeo bom Então ele começa a desranquear Colocando os vídeos pra trás E pode ser que chegue um dia que o nosso canal Chegue até a extinção, né? Por conta de visualização aí Que pode ser que não tenha Então é muito importante você deixar o seu like Eu peço a você que você nos ajude aí Deixando o seu like, né? Deixe um comentário aí Caso houver alguma dúvida Segue a gente lá no Instagram O link tá aqui abaixo na descrição E se você quiser fazer um curso, né? Completo Pra aprender não só isso Como todo o processo da área de manutenção do celular Eu deixo também um link aqui de dois cursos Que eu indico Tanto pra quem tá iniciando Como pra quem tá na parte aí Na área de intermediária, né? Então pessoal Vamos começar aqui nosso vídeo, né? E eu quero mostrar pra vocês aqui o seguinte Hoje a gente vai falar sobre problemas de carregamento Né? A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte Muitos iniciantes Ou muitas pessoas que já estão no ramo Há bastante tempo Tem dificuldade na hora de fazer uma análise Na parte de carregamento Né? O que acontece? Vai colocar o aparelho pra carregar O aparelho não carrega Então o técnico vai, né? E já tira o conector Já troca o conector Aonde deve Primeiramente Antes de trocar qualquer conector Fazer algumas avaliações, né? Verificar se existe 5V, né? Na malha V2 Se tá entrando esses 5V Né? Se existe as... Se os valores em milivolts Eles estão corretos em cada malha Pra que você possa fazer uma troca Né? E você não perca tempo Trocando E não resolvendo o problema Então a gente vai estar falando sobre isso hoje aqui Primeira coisa que a gente vai falar É sobre a malha V-Bus, né? Tá aqui, pessoal A malha V-Bus Conector USB Temos aqui o conector USB, né? Eu fiz uma caixinha aqui pra representar Tá aqui o conector USB E no conector USB A gente tem 5 pinos, né? Que são os pinos mais importantes O que acontece? Tem conector que tem 7 pinos Tem conector que tem vários outros pinos Que é o caso do conector USB-C, né? Conector tipo C Mas assim, a gente vai mostrar Os principais Pinos, né? Os principais pinos Que fazem o aparelho carregar Né? Porque às vezes tem muitos outros pinos lá Mas são pra outras funções, né? São pra outras funções Então assim Esse modelo que eu vou ensinar a vocês aqui Você pode estar aplicando Em qualquer aparelho Android Né? Então vai ajudar você bastante Aí na bancada Então presta atenção, pessoal Toda vez que você pegar um conector A primeira coisa que você deve fazer É uma expressão visual Vê se você tem solda fria, né? Verifica todos os pinos Se você não tem um microscópio Usa uma lupa, né? Procura aí o próprio celular E tem alguns celulares Que tem uma câmera muito boa Você pode estar dando um zoom assim Pra você verificar Se existe alguma oxidação Alguma solda fria ali trincada Né? Que o problema pode ser isso Caso você observe E esteja tudo ok Então a gente precisa fazer A primeira avaliação É saber se Dentro desse conector Se está entrando 5 volts, né? 5.1 volts Então se está entrando 5.1 volts Isso significa que existe Uma tensão que entra nesse aparelho Ou seja Logo eu começo a entender Que o conector de carga Está funcionando perfeitamente Né? Então eu não preciso trocar o conector Se o conector me mostra Que está passando a tensão Para dentro da placa do aparelho Então eu logo entendo que Eu não preciso fazer nenhuma substituição Desse conector Então eu preciso analisar as malhas Se algumas dessas malhas Estiver com algum problema O aparelho Ele pode carregar lentamente Né? O aparelho Ele pode Mostrar o raio de carregamento E não carregar Né? Não subir uma carga Para a bateria do aparelho Né? O aparelho Ele pode Simplesmente não Mostrar sinal nenhum De carregamento Né? Então assim É preciso você analisar Fazer uma análise De cada linha De cada malha Que aqui a gente vai Apresentar para vocês Então A gente precisa A primeira coisa Que a gente tem que fazer Quando a gente encontrar Um defeito de carga Né? A gente verificou Que está entrando os 5 volts Se não estiver entrando os 5 volts Troca Né? Porque algum Algum Pode ser que alguma malha Esteja com defeito Né? Mas para você Tirar o Desencarro de consciência Você vai e troca O conector Né? Para ver se o aparelho Vai voltar a funcionar Se não voltar a funcionar A gente precisa agora Usar o multímetro Pessoal O multímetro Ele é o principal amigo Do técnico Na bancada Então assim Para que a gente Ache os valores Né? Procure valores aqui Em milivolts A gente precisa Colocar o multímetro Na escala de diodo Né? Colocar o multímetro Na escala de diodo E colocar Tá aqui o multímetro Na escala de diodo O meu multímetro É o multímetro Automático Mas isso aqui pode ser Com qualquer outro multímetro Você coloca o multímetro Na escala de diodo E a ponta vermelha Vai para o terra Você coloca a ponta vermelha No terra Lá do conector Né? Ou em qualquer terra Da placa E com a ponta preta Você vai tocar Nos pinos Né? Nos cinco pinos ali E você vai identificar Qual é o GND Primeiramente Para você Começar a análise Procure o GND O GND Vai ser aquele que Na escala De diodo Ele vai zerar Né? E na escala De continuidade Ele vai dar um som Né? Ele vai dar um bip Então você identifica O conector É... No conector Qual é o pino terra Identificando o pino terra Você vai para outra extremidade Né? Que numa extremidade Está o terra Sempre na maioria Dos aparelhos São assim Alguns aparelhos O conector é invertido Então é bom você fazer Essa análise Para você não se perder Na hora de estar fazendo Os testes Então Verifica onde é que está O terra do aparelho Vai lá E começa Do pino positivo Né? Colocando A ponta vermelha No terra Né? E a ponta preta Você colocando No primeiro pino Né? Que não seja o terra O pino Da outra extremidade No caso Aqui a gente tem O pino positivo E aqui Temos o GND Então se a gente Identificou o GND Aqui Provavelmente Né? Esse Primeiro aqui Vai ser o SB A V-Bus Né? O pino de positivo Alguns componentes Né? Ele tem O GND Aqui O GND Aqui E pra cá Ou pra cá Né? Fora Que são os Conectores de sete pinos Ele vai ter O pino positivo Então assim Como é que a gente vai Considerar esses valores? Pessoal Aqui eu deixei Aqui a tabela Você pode estar Até tirando uma foto Desse vídeo Deixando aí na sua casa Aí pra quando você For Verificar Ou então você Pega esses valores Coloca no papel E deixa lá na sua Bancada Até você Conseguir aí Decorar Apesar que isso aqui É fácil Muito fácil De você estar Decorando isso aqui Então no primeiro Pino que a gente Tem que ter aqui No pino da V-Bus A gente tem que ter 405 milivolts 405 milivolts Esse valor Pode estar Para cima Pessoal Pode Pode estar Para baixo Pode também Só que desde que Não seja um valor Totalmente Desconsiderável Ou seja Se a gente faz Uma medição Dessa aqui E esse milivolts Aqui ele dá Aproximadamente 700 A gente já tem Uma suspeita Na malha Positiva Ou seja A gente está Verificando aqui Que essa malha Ela pode estar Aberta Quanto maior For o valor Isso significa Isso nos mostra Que essa malha Pode estar rompida Quanto menor o valor Isso nos mostra Que tem uma queda De tensão Na malha Se tem uma queda De tensão Na malha Provavelmente A gente pode ter Ou uma fuga De corrente Ou a gente pode ter Um curto circuito Na placa Então No caso Nessa malha Então pessoal Dessa forma A gente já vai Identificar Se a gente fazer O primeiro A primeira Fazer essa medição A gente identifica Que está entrando 5 volts Ok Só que entra 5 volts Só que os 5 volts Não passam Então o que a gente faz A gente levanta O pino Ou então remove Esse Conector de carga Para que A gente não se confunda Na hora de fazer A análise Então a gente vai Fazer o teste De condição reversa Que é o teste Na escala de iodo Que a gente já mostrou Aqui como é Que você pode fazer E precisa dar Em torno Aqui de 405 450 Até aí Digamos que 650 Seria Um valor Que provavelmente Poderia Teta Tolerável 600 650 Já Você pode Já ficar É Já pode Ficar ligado Que pode ter Um problema De falha 600 Já é Um valor Que ainda Pode ser Considerável A gente tem 20% Para mais 20% Para menos Se aqui Estiver dando 200 Vamos supor Que esteja dando 200 Milivolt 200 milivolt Isto aqui Está mostrando Que na malha Existe uma queda De tensão Se existe Uma queda De tensão A gente Precisa entender Que tem Uma fuga Ou um curto Circuito Algum componente Lá na frente Está ocasionando Esse problema E também Pessoal Pode ser Um curto Circuito Interno Na placa Mas primeiro A gente tem Que fazer A verificação De todos Os outros Componentes Para a gente Chegar Nessa conclusão Então O que acontece Da mesma forma Que a gente Verifica A V-Bus O pino Positivo Pino Que Leva Essa tensão Que manda Essa tensão De 5.1 volts A gente também Vai fazer Os outros Testes Aqui Avaliando Aqui No dados Menos No dados Negativos A gente Tem que ter Aqui 750 750 milivolt Se tiver Se tiver Muito Alterado Isso Aí Provavelmente Essa malha Tem um Rompimento Se tiver Muito Abaixo A gente Tem uma Fuga Né Ou a gente Tem aí Um curto Circuito Nessa Malha E da mesma Forma Aqui Também Temos Dados Positivos Né 750 Temos Aqui O ID USB Né 774 Então Isso aí Serve Para Praticamente Todos Os androides Né Que Trabalham Aí Dessa Forma Né Com 5 7 Pinos E Até Os Relacionado A Carga Então Galera Vamos Lá Sabendo Que a Gente Tem Um Problema Na Malha Né Vamos Supor Que a Gente Tem um Problema Aqui Na Malha Por Conta Que Ela Está Aberta Né Existe Um Valor Muito Alterado Na V-Bans Onde Deveria Estar Entre 400 450 Até 550 Seria O Melhor Né O Estado Melhor Dessa Malha Né A A partir De 600 650 Seria Praticamente Considerada Normal Então O que Acontece Se Se Tiver Um Valor Muito Alto Aqui A Gente Tem Que Procurar Primeiramente Pelos Componentes Que Estão Em Paralelo Porque Algum Problema De Rompimento Nessa Malha Né Se O Valor Está Alterado Isso Nos Mostra Que Pode Ser Algum Problema De Rompimento Na Malha E Quem Faz O Rompimento Na Malha Componentes Ligado Em Série Quais São Os Componentes Que Podem Estar Ligado Em Série Pessoal Componente Ligado Em Série São Aqueles Componentes Que Estão Ligado Em Uma Malha Só Ou Seja Ele Não Está Ligado Ao Ground Ao Terra Ao GND Os Componentes Estão Ligado Em Paralelo São Aqueles Componentes Que Um Lado Dele Uma Polaridade Dele Está No Positivo E Uma Outra Polaridade Está No Negativo Dessa Placa Então É Dessa Forma Que A Gente Consegue Identificar Quais São Os Componentes Que Estão Em Série E Os Componentes Que Estão Em Paralelo E Aí Você Pode Perguntar A Min O Capacitor Resistor Bobina Diodo Esses Componentes Podem Estar Ligado Em Série E Em Paralelo Eles Podem Ser Ligado Dessa Forma Pessoal Bobina Diodo Capacitor Resistores Eles Podem Sim Em Alguns Lugares Alguns Diferenciadores Do Circuito Do Aparelho Está Ligado Em Série E Está Ligado Em Paralelo É O Caso Do Capacitor De Desacoplamento Capacitor De Acoplamento É O Caso Do Resistor Quando Está Fazendo Divisor De Tensão Ele Está Ali Mas Ele Tem Um Resistor Em Série E Outro Resistor Em Paralelo Então Eles Podem Estar Trabalhando Junto Fazendo Divisor De Tensão Então Tanto A Bobina Também Em Alguns Circuitos Também A Bobina Pode Sim Estar Ligado Ao Ground Estudando Isso No Vídeo Então Pessoal O A Gente Vai Fazer Se Tem Um Valor Muito Alto Vamos Seguir Essa Malha Por Isso Que É Muito Importante Você Estudar Esquema Elétrico Então Procura No Youtube Ou Então Faz Um Curso Se Especializa Na Parte Teórica No Conhecimento Teórico Esquema Elétrico Para Que Você Consiga Analisar Essas Malhas Seguir Essas Malhas Então Pessoal Vamos Seguir A Malha De V-Bus O Que A Gente Vai Procurar Se Temos Um Valor Alto Significa Que Essa Malha Está Aberta Então Na Malha De V-Bus A Gente Já Conhece Que Os Componentes Que Podem Estar Rompidos Na Placa Podem Ser Resistores Em Série E Pode Ser Bobinas Em Série Então O Que Eu Vou Fazer Aqui Eu Vou Procurar Nessa Malha Ao Decorrer Dessa Malha Até O IF PMIC Se Existe Algum Resistor Ou Alguma Bobina Vou Verificar No Esquema Elétrico Se Existe Alguma Bobina Ou Algum Resistor Eu Vou Verificar Na Placa Se Esses Componentes Estão Presentes Na Placa Ou Se Eles Não Estão Rompidos As Vezes O Aparelho Cai O Componente Também Quebra Cai E As Vezes Ele Está Na Placa Mas Ele Está Aberto Então Precisamos Utilizar O Multímetro Na Escala De Continuidade Ou Na Escala De Ohms Para Verificar Se Existe Uma Resistência Se Ele Está Tendo Uma Conexão De Um Lado Para O Outro Então Pessoal Da Mesma Forma A Gente Vai Procurar As Bobinas E Resistores Caso Eu Tenha Uma Queda De Tensão Em Alguma Dessas Malha Pessoal Pode Ser De Dados Menos Dados Mais Apesar Que Essas Malhas De Dados Menos Dados Mais Ela Passa Por Poucos Componentes A ID Praticamente Ela Vai Direto Para Processador Mas Mesmo Assim Acontece De Ela Passar Pelo Filtro Pelo Resistor Então Mesmo Assim Pode Ser Que Acontece Alguma Falha Acontece Muitas Falhas De Dados Mais Dados Menos Carregamento Lento Por Conta Dados Mais Dados Menos Se Essa Malha Que Ela Tanto Leva Dados Como Ela Traz Dados Se Essa Malha Estiver Rompida Ou Não Estiver Conectada Ou Estiver Com Soda Fria Na Placa O O Próprio Vai Carregar Alguns Aparelhos Não Vão Carregar Alguns Podem Até Que Carregue Dependendo Do Circuito Da Engenharia Do Aparelho Carregue Mas De Forma Lenta Né Pessoal Então Tem Que Verificar ID Pessoal É Uma Malha Que Em Alguns Aparelhos Tá Ali Aquela Marquinha Da Bateria Quando Você Quando Essa Malha Tá Com Algum Problema Às Vezes Não Mostra Que Tem Ali Uma Conexão Alguns Aparelhos Se Ela Tiver Rompida Essa Tem Um Circuito Um Pouco Diferente Mas Praticamente Aí Segue A Mesma Teoria Então O que Acontece Pessoal Se Eu Tenho Uma Queda De Tensão Se Eu Tenho Aqui Um Valor De 700 Aqui Dados Mais Dados Menos ID USB Ou Se Eu Tenho Na Vbus USB Também E Eu Tenho Uma Queda De Tensão Significativa O que Que Eu Tenho Que Fazer Pessoal Eu Tenho Que Procurar Curtos Nessa Malha Então Vou Seguir Essa Malha Procurando Componentes Que Estejam Em Paralelo Quais São Os Componentes Pessoal Que Podem Estar Em Paralelo Nessa Malha De Vbus Muito Difícil Aqui Não Existe Não Tem Condições De Você Botar Uma Bobina Em Série Em Paralelo Na Verdade Não Tem Condições De Você Botar Nessa Malha Que É Uma Malha Que Eleva Tensão É Uma Malha Que Trabalha Com Uma Alta Resistência Então Não Tem Condições De Você Botar Uma Bobina Em Paralelo Aqui Então O Que Acontece Quais São Os Componentes Que Dão Mais Defeitos Que Estão Nessa Malha Componentes Como Capacitores Sempre Os Capacitores Estão Ligados Em Paralelo Então Dá Preciso Analisar Todos Os Capacitores Que Saem Da V-Bans Até Chegar No I-F-P-MIC Eu Prefiro Eu Preciso Fazer Essa Análise Da Mesma Forma Eu Tenho Que Verificar Os Diodos Diodos Zener Que São Ligados Em Paralelo Diodos Zener São Ligados Em Paralelo Existem Outros Diodos Como Diodos TVS Que São Ligados Série Diodos Comuns Também Que São Ligados Em Série Mas No Caso Do Diodos Zener Ele É Ligado Em Paralelo Então Ele Pode Sim Entrar Em Curto Circuito Ele Pode Ter Uma Fuga De Corrente Então Preciso Analisar Esses Componentes Até Chegar No I-F-P-MIC E Caso Houver Todos Os Componentes Ok Eu Preciso Analisar Sim Também O I-F-P-MIC Pode Estar Espelhando Uma Queda De Tensão Na Malha De Alguma Dessas Malhas Aqui Caso No Caso Das Outras Malhas Você Precisa Seguir Para Ver Para Onde Ela Está Indo Então Pessoal Espero Que Esse Vídeo Tenha Ajudado Vocês Se Você Tiver Alguma Dúvida Relacionada A Estar Fazendo Perguntas Lá A Tira Essas Dúvidas Também Então É Muito Importante Você Também Estar Conectado Com A Gente No Instagram O Link Está Aqui Abaixo Na Descrição Desse Vídeo O Link Dos Cursos Também Que A Gente Indica Aqui No Canal Também Está Aqui Abaixo Na Descrição Desse Vídeo E É Isso É Espero Que